Hoje vamos falar sobre os jogos lançamento do mês de outubro. Eu sei que tem muito lançamento rolando esse mês, então eu peguei os meus favoritos pra falar pra vocês. A gente já começa o mês, no dia 4, com o lançamento de Overwatch 2. Se você não conhece, é um first person shooter da Blizzard, que já teve aí o seu primeiro jogo, mas o segundo vem gratuito com a venda de passes, skins e etc. O jogo é um 5x5 com objetivos diferenciados dependendo do mapa. Pode ser capturar o ponto, levar uma carga de um lugar a outro e etc. Além disso, no dia 20 a gente vai ter Mario Plus Rabbids e Sparks of Hope da Ubisoft com a Nintendo, que é perfeito pra crianças e famílias, o pessoal que tem Switch pira. Além disso, no dia 28 a gente tem aí o Encontro de Titãs, a gente vai ter a continuação de Bayonetta com Bayonetta 3 e também vai ter o Call of Duty Modern Warfare 2. Então pra quem gosta de FPS, pra quem tava apaixonado, sentindo saudade na bruxa mais famosa dos games, dia 28 de outubro tá aí pra agradar vocês. Além deles, tem vários outros jogos que vão lançar nesse mês, então vale a pena você pesquisar se o seu jogo favorito não vai sair por agora. Essas dicas e muitas outras você encontra aqui no meu canal e na 99FM todos os dias através do Loading 99.